Muito bem, ah sim, vamos lá, o nosso quadro de grande sucesso, principalmente na nossa audiência internacional, que é muito grande, aliás, muito obrigado a todos os ouvintes que nos ouvem fora do Brasil, pelo YouTube, arroba Programa Pânico e JP Barra Pânico. Temos o quadro O Brasil que Nunca Teremos, por exemplo, o nosso querido ouvinte que aqui está, o Hermindo Mora, no Jardim Ângela, é uma região um tanto quanto precária, não, diria assim, vamos chamar de precário, é um lugar assim que representa o que é o terceiro mundo, que são aquela pavimentação de ruas muito vagabunda, Cachorros na rua, parece uma vaca, não tem um cavalo, não sei, Bangladesh e Paulistã, exatamente, mais para Bangladesh do que para Miami, e esse é o Brasil que nós conhecemos, você indo para qualquer região que não seja o centro, é mais ou menos assim, mas queremos um Brasil melhor, a Rede Globo de Televisão, com todo o seu glamour, faz o Brasil que queremos, nós mostramos para você o Brasil que nunca teremos, vai lá Cabidinho. Fala Emiliaça, fala galerinha do Pânico, belezinha, de boa na lagoa, então, bom, sair do país já faz uma cara e não volto mais, velhinho, porque o Brasil que não teremos, cara, é poder passear a noite, sursa, belezinha, celular na mão, poder gravar sem medo, reloginho sem medo, carteirinha sem medo, mas o Brasil que nunca teremos também, é um Brasil em que o dinheiro volta para o povo, o dinheiro do imposto volta, exemplo, coisas pequenas, por exemplo, você sai com o cachorro, vai dar um rolezinho, aí com o pequeno au-au, e ele resolve deixar um toroço, deixar aquele sumarino, o brócolis no meio da rua, aqui, onde eu passo, ó, tem saquinho de lixo que o governo dá do povo, para quem sai com o cachorro, velho, você não precisa se preocupar, tem um saquinho especial também que ele se desfaz mais rápido, é isso aí, Emiliaço, beijo no cotovelo, fui. Muito bem, ele não falou onde ele está, onde será, Sena? Não sei, é bom identificar, gente. Então, por favor, Sena, você falhou, você falhou, Sena, tinha que saber de onde é, Seninha. Infelizmente não mandaram para ele, mas eu peço. Muito bem, se você tiver o seu vídeo, mande aqui para a gente no WhatsApp do meu querido Cabide, que é o numeral que você pode usar, é o nosso querido 93117009. E se você tiver alguma pergunta para o nosso convidado de hoje, que é Rafael Cortez, pode fazer a pergunta também. Um bissexual maravilhoso. É, nós colocaremos a sua cabeça aqui perguntando para ele, certo? Certo. Vídeos pelo WhatsApp. É isso aí, ô...